Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Agua Imedível aqui no canal do Aki, mas prazer ter vocês comigo Galera, estamos sendo atacados, vamos tentar lidar com isso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é recrutar o Fábio Fábio, por favor, corre gritando, vem pra cá Tigres, você é a nossa combatente principal, você faz a linha de frente Esses caras, eu acho que eles vão subir aqui, você pode vir pra cá Frederico, a mesma coisa, então deixa eu te recrutar, você também vem pra cá, um pouquinho mais atrás Um pouquinho mais atrás, beleza E a Isabel, que é a pessoa que tá causando todo esse alvoroço aqui Você vai ficar daqui de cima distribuindo flechadas, tá bom? Então vem aqui pra cima e começa a distribuir flechadas Deixa eu despausar, deixa as coisas acontecerem aqui Isabel, taca ali flecha Nosso amigo William aqui Vai subir de que lado? Vai subir do lado certo Quer dizer, o lado errado pra ele, o lado certo pra nós Frederico, pega o cara ali Errou! Acertou! O cara já não tá bem, né? As armadilhas, ele caíram nele Errou! Meu Deus, ninguém acerta nada aqui, galera Errou! Pronto, um a menos, oh God Robert tá indo lá Peraí, Frederico, pega ali Tigres, pega aqui Tá, esses caras saem, já vêm pra cá Então bom saber, porque daí nós vamos colocar mais coisas aqui Errou! Boa, Tigres Isabel, corre gritando Pronto, acerta esse cara aqui Será que de perto faz diferença? Na verdade faz Ela acertou a flechada ali Boa, Tigres É isso A Tigres, ela tá de armadura, tá, galera? Tá de escudo, então ela é melhor Nós derrotamos a invasão É isso aí Vazão derrotada com sucesso Esse cara aqui vai tentar correr gritando Mas eu acho que não vai dar Tigres, pega ele lá, tá? Até porque eu quero esses equipamentos aqui Então deixa eu habilitar esses equipamentos aqui Deixa eu habilitar esses equipamentos aqui E nós vamos construir nossas Nossos túmulos Cadê? Túmulos Confesso que eu não me lembro onde tá É aqui? Confesso que eu não me lembro, galera Onde fica? Aqui Cova Perfeito Cova não identificada Nós vamos colocar esse negócio longe, né? Eu não quero ficar olhando pras covas As covinhas aqui Talvez aqui embaixo Ah, ia ser legal do lado aqui da coisa Do troço Do negócio Vou colocar aqui mesmo Um, dois, três Coloca três ali São os três necessários Vamos terminar com isso aqui Ô, Fábio Pode ir fazer o que você tava fazendo Qualquer coisa Pega o cara Deixa ele correr, não Pega o cara lá O que você tá olhando, pô? Tá zoando? Pega o cara Ô, Robert Volta aqui Tá zoando? Pega Não vai correr Você tem equipamento Eu quero Eu quero esse machado Eu quero esse escudo Tá zoando? Ô, God Pega o cara, pô A galera não consegue Ah, o bom que a Isabel Até subiu a mira Dela ali, né? Ok Pronto Ok Então, deixa eu Desativar isso Desativar isso Deixa eu Habilitar toda essa Tranqueira aqui Vou habilitar essa Tranqueira A Tigris Por algum motivo Dropou o escudo Dela Tigris, você Não Não dropou Ela tá com o broquel ali Então isso, tá ok Beleza É isso Agora temos elmos Temos outras coisas Deixa a galera se equipar Pronto Esses caras são muito cegos? São Muito cegos Alguém, por favor Construa ali, tá? Ela Vem reparar isso aqui? Não, né? Estamos guardando As roupas ali Beleza Deixa eu olhar aqui dentro Tá Por enquanto tá tranquilo Alguém Tá ferido A Isabel se feriu De alguma forma Teve uma conclusão ali O cara na hora que encostou nela Aparentemente conseguiu Dar um tapa nela, né? Deixa a galera fazer o que ela tem que fazer Tigris, por que que você não tá construindo? Ah, você tá aproveitando o entretenimento Tigris A Tigris tá sacaneando, né? Ô Tigris, constrói o negócio do outro lá, pô Ah, foi rezar agora Ok Todo mundo rezando agora Tratar ferimento de alguém Alguém aparentemente tá machucado Vai lá Trata o cara Beleza Agora você pode terminar de construir outro quarto Por favor E... Não What? Ah, pegou a madeira Beleza Pegou a madeira e colou Ah, boa Desmaiou Desmaiou É isso Boa disposição Ok O que você tá falando? Aparentemente eu preciso de comida Essas frutinhas aqui 25 pontos de saúde Quantas são? São uma unidade só É a única unidade que tá Ah, nos Nos estoques Então por isso que a gente tá vendo essa quantidade aqui Mas eu tenho um pouquinho mais aqui Aqui tem duas Aqui tem mais uma Fome Eu ainda não vou morrer Tá? De fome Esses caras deveriam ser enterrados de alguma forma Ah E essas coisas aqui deveriam ser construídas Na verdade já foi, né? Na verdade já foi Então alguém por favor Enterre os caras ali Que eu não quero ficar olhando pros corpos aqui Beleza, galera Acordou A tigres não está com um bom humor Aparentemente Cadê? Hum Aqui O que que rolou? Vi um cadáver Então enterra o cara Vi um cadáver É só enterrar, pô Aparentemente faltou madeira Yay Ah Tem uma opção de corte de madeira ali Mas Não vai nos adiantar Deixa eu cortar isso aqui Cortar essa Essa Essas aqui E essa aqui Tá ótimo É mais madeira do que o suficiente Galera Construir nesse jogo Gasta muita coisa Vamos ver como é que nós estamos de pesquisa Estamos bem, na verdade Estamos muito bem Ah Seria interessante Dar um bloco de calcário Olaria é interessante Pra gente ter outra coisa Pra se fazer Pra se construir, tá? Eu gosto muito de olaria Nesse início Reservação de comida Seria interessante Por enquanto a gente não tá Caçando Então Não sei se é tão útil Assim Álcool Seria bom Mas até que tem um bom estoque ali De álcool Cara Vamos com Função por enquanto não Vamos com a olaria mesmo Vamos desbloquear a olaria Eu consigo ir com o álcool também? Vamos com o álcool Beleza Desbloquei o álcool aí Galera É o seguinte, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês Cada aldeão Cada pessoa dessa Eles tem algumas necessidades Deixa eu achar aqui Aqui Inclusive A maior parte deles Tem necessidade de álcool Alguns Maior necessidade Alguns menos Então Sim, você tem que ter álcool Tá rolando Pra sempre Não há recurso do senso Ok Não tem problema não Então álcool é uma coisa Que vai fazer parte aqui Da 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 nossa vida Aqui eu diria Deixa eu mover isso aqui Eu consigo mover? Aparentemente não Então vamos copiar Só pra cá Rapidinho Já que não dá, né? Oh God Fala sério É, não dá Não adianta Tentar colocar ali Eu preciso desse espaço agora Essa é a questão Se não me engano Negócio de álcool Ele gasta três espaços Daria pra colocar aqui, né? É, não Eu realmente preciso tirar isso aqui Então por favor Demole isso aqui Rapidinho E vamos colocar o esquema de álcool aqui Essa é uma cerveja Impressão que isso aqui Vai ficar na frente Tenho a impressão Que aquilo ali Vai ficar na frente, galera E não vai dar pra gente colocar Tá Então vamos reposicionar Isso aqui também Demole isso aqui, por favor Galera, alguém Por favor Aqui Demole E daí nós vamos colocar Da maneira correta Boa, Isabel Boa, minha querida Vou colocar de cá E daí eu vou colocar O açougue Deste lado Perfeito Provavelmente a gente vai ter que expandir Isso aqui em algum momento, né? Ou pelo menos tirar essa O refeitório daqui Eu diria Beleza Construído com sucesso Vamos setar de novo Produtos Isso aqui é pra fazer pra sempre Beleza Isso aqui é pra produzir Vinho rústico Até ter 10 Tá ótimo Por enquanto eu não tenho O material necessário Mas está ok E outra coisa que a gente já pode Colocar aqui também, galera É a nossa fornalha Pra gente ter outro tipo De material Aqui Eu vou colocar essa fornalha Aqui mesmo, eu acho Eu gosto da ideia dela aqui Ok A fornalha Ela vai nos permitir Produzir Tijolos Enfim Outros materiais de construção Que vai ajudar Bastante aqui no processo Ah E talvez Eu já poderia começar a pensar No lugar de diversão E de comida Hum Deixa eu pensar aqui, galera Vamos fazer isso? Vamos fazer isso Hum Como é que eu vou passar pra cá Isso aqui é uma porta? Não, é uma janela Talvez se eu mudar isso aqui Pra uma porta Tá bom O que nós vamos fazer aqui Vai ser simples, galera Olha só Eu vou aproveitar Esse canto aqui Não acho que vai dar Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera Um segundo Ok, galera Eu decidi que nós vamos esperar O tijolo Saia aqui, tá? Então eu preciso que a olareia Seja feita Não há recursos Permitidos o suficiente What? Não Então permite aí, pô Permite aí Tá zoando? Não, pô Caramba Tem madeira aqui Como assim não há? Faz nem sentido Mais alguém se machucou? Cara, a Isabel Ela Ela What? O que que tá rolando? Você tá sempre sofrendo Yay A mulher tem gota Tem algum jeito de eu setar Pra que não seja utilizado Remédio nela? Isso seria importante Vamos banir ela Sai daqui Não tá rolando Ficar com você Tem uma boa Ele criar animais No verão Seria Seria Essa é uma boa estratégia Na verdade Isso que eu deveria ter colocado No fundo Isso que eu deveria ter colocado No fundo E ter colocado Estoque aqui na frente Vamos Vamos ajustar isso aqui Pronto Felizmente eu não recupero A madeira que eu tinha Mas está ok Cara, tá faltando comida Sim, na boa Tá faltando comida Eu só não tô vendo Não, realmente tá faltando comida Realmente está faltando comida, galera Comida aqui tá sendo um problema Hum Tem a colheita ali Tem uns gocumelos aqui Pega aí Não precisa Tem uns negócios aqui no fundo Pega aqui Ó a galera correndo Ó, o Deões passando fome Ups Ups Ah Os caras ali já Isso aqui é erva, né Eu peguei sem querer Tudo bem Não dá nada Pesquisa disponível Boa O que que dá pra pesquisar agora Não, não Eu vou esperar um pouquinho Porque tem outras coisas Que eu quero Tem isso aqui pra colher Pra colher Beleza Quem sabe assim a galera Não passe Fome Glória, camarada Como é que é Que é a questão Animal Existe superávit alimentar É, bem isso Vai dar certo, galera Vai dar certo Se não der certo Dá errado, entendeu Mas Vamos torcer pra dar certo Isabel Isabel tá cozinhando ali Boa Ah Eu realmente gosto Quando tem alguém Responsável por estoque Igual o Fábio tá fazendo aqui Eu acho que estoque É uma parte importante Eu tirei Eu tirei a diversão deles Isso não é necessariamente bom Mas Eu realmente não tenho lugar Pra colocar agora A não ser que eu colocasse aqui É, vamos colocar aqui Só pra gente ter Por enquanto Eventualmente a gente muda isso, tá galera Vamos colocar a mesa de gamão aqui Pronto Coloca a mesa de gamão aí Só pros caras brincarem Isso é importante O mais importante ainda É isso aqui Cara Pelo amor de Deus Alguém Alguém coloca isso aqui Como assim não tem recursos Ah, agora Realmente não tem Não vou discordar Realmente não tem agora Eu realmente tenho que cortar árvores Vamos cortar árvores Vamos desmatar mais um pouco Eventualmente Nós vamos ter que começar A replantar essas árvores, tá Isso aqui é o que? Graveto? É graveto Aqui é graveto também Não, não quero nada disso Vamos cortar a árvore Eventualmente nós vamos ter que começar A replantar essas coisas, tá galera Porque a gente vai desmatar tanto Que vai ser necessário replantar Então corta aí É nóis Eventualmente Só um engano Ah, eu acho que ainda não tá liberado Ou tá Aqui, não Tá liberado sim Isso aqui é pra replantar as árvores Tá vendo, galera Talvez, inclusive Eu já deveria ter colocado um lugar pra isso Inclusive Eu já deveria ter colocado um lugar pra isso Aqui talvez? Não Ah Toque padrão Que isso? Grama alta Arbosto de groselha Não sabia que dava pra plantar isso aqui Também colhei Ah Seria interessante Eu vou colocar um bosque aqui do lado mesmo Acho que eu gosto da ideia Expandir esse lugar Por favor Eu quero Expandir Será que funciona assim? Ele não vem mais pra frente, né? Tudo bem Assim ele vem? Vem Perfeito Deixa assim Pra mim tá ótimo Alguém planta aquilo ali Pronto Por favor A plantação O que? Essa plantação só é permitida no solo apropriado? Vai falar que isso aqui não é apropriado? Menos 55 Menos 55 What? Pera Ah É por causa desses lugares Ok Não Tá tranquilo Era justamente por causa daqueles pontos ali Onde eu não consigo colocar o solo Galera É Não consigo setar o plantinho Enquanto tá tranquilo Isso aqui tá crescendo Eventualmente Isso aqui já deve tá pra colher Inclusive E um dia Tá bom Realmente já quase está pra colher O linho ainda demora um pouco Não tem problema Eventualmente a gente vai utilizar isso Cevada tá crescendo aqui também Bom pra gente fazer nossas cervejinhas Isso aqui Três dias Cinco dias Três dias Ok As beterrabas demoram um pouquinho mais, né? Quando nós começarmos a colher Esse problema de fome aí Vai dar uma amenizada Por favor Colham essas coisas Ah, esses já vieram comer aqui, né? Ok Eu vou precisar achar mais algumas frutinhas Galera O negócio tá feio A galera tá passando fome Ah Tem aqui Tá bom Vamos Buscar essas coisas longe aqui Tá ok Alguém busca lá Por favor Eventualmente seria interessante Ter algumas pontes, né? A gente já viu mais ou menos Como é que funciona Ah Salvo engano Vou até mostrar aqui pra vocês Na pesquisa Onde está Acho que em estruturas de defesa A gente começa a liberar Portas reforçadas E coisas desse tipo Isso aqui me interessa Tá galera Isso aqui me interessa Porque Isso aqui vai me permitir Por exemplo Criar pontes Colocar essas estruturas Atravessar pra um lado e pro outro Mais sossegado Enfim Bloquear essas rampas, né? Vai ser legal Dá pra fazer Uma espécie de castelo Aqui mesmo Eu diria Tigres veio comer Alguma coisa aqui também Beleza Alguém realmente Precisa colher essas coisas Isso aqui tá mais Próximo, né? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Pronto Ok Galera Realmente estou preocupado Eu acho que a galera Vai começar a passar fome Galera, não sei Aproveitar o entretenimento Boa Tigres subiu do botânico O Fábio tá Plantando as coisas ali Tranquilo O Frederico tá com fome Não, agora ele tá sem fome Comeu alguma coisa A Isabel tá escrevendo Perfeito A Tigres tá fazendo nada Basicamente Alguém precisa Por favor Criar os negócios ali Ah Beleza Beleza Eu vou começar A criar nosso local Aqui De entretenimento Agora, galera Se bem que eu quero Esperar isso aqui Isso aqui tá construindo Ufa Não está Por quê? Olha, eu preciso de barro Galera Eu não tinha reparado Nisso Nunca estaria Eu tava achando Que era madeira Mas não é A gente precisa de barro Deixa eu achar barro Aqui Eu tinha visto aqui Do outro lado Cadê? Esse lugar aqui Deveria ter barro Agora não tem mais Ah Normalmente você acha Muito barro Quando Quando chove Não é o caso Aqui Eu não tô Não tô vendo barro Em lugar nenhum Pra ser muito sincero Eu não queria começar A minerar agora Pra achar essas coisas Aqui Isso aqui é barro Beleza Então Permite tudo aqui Permite aí Permite aí Pronto Ok Acho que isso aqui A tigres eventualmente Pega aquelas coisas ali Eu sabia que eu tinha visto No chão em algum momento Ah, aqui tem mais próximo Aqui tem mais próximo Permite aqui Pronto Aldeões passando fome Oh God Parem de passar fome Ah Eu vou ter que colocar o Fábio Deixa eu setar aqui Atividades Fábio Por favor Colheita nível 1 Tá Colhe as coisas Colhe as coisas Porque a galera tá com fome E ficar com fome Não é uma coisa Legal Eu diria Isso aqui Tá bom Daqui a pouco Vai estar grande o suficiente Pra gente Pegar Nós podemos pegar Esse arbustinho aqui Por favor Pega aí Tem uns arbustinhos Aqui também Beleza Ah Tem mais arbustos aqui Não Tem um monte de madeira No chão Porque eu tava achando Que era madeira E não barro Que tava precisando Pra construir aquilo ali Ups A caça não compensa Você tem um arco e flecha Cara Demora demais Se eu tivesse um personagem Com a mira muito alta Compensaria Mas não é o caso Tá Não é o caso A galera tá com muita fome Muita fome Todo mundo com muita fome Ah Fábio Por favor não Fábio Por favor não Aqui cara Vem pra cá Colhe aqui Colhe aqui Que a galera tá com fome Uma das coisas Que eu sinto falta Nesse jogo É As ordens com shift Porque não tem Aqui por exemplo Eu tentei dar ordem com shift E não consegui Tá vendo Colhe aí por favor Ok E colhe aqui Tigres O que você tá fazendo Passando fome Come ali uns Negocinho O que você vai fazer agora Fome Você tá com fome ainda Tá Então come Ah você pegou pra vir na mesa Ah esperta Gostei Gostei A galera comeu Tigres Ah você veio construir isso aqui Já tem um barro suficiente Beleza Ok Gosto disso aqui Gosto Finalmente né O problema é que eu tô lembrando uma coisa Eu vou precisar de um De um negócio de barro agora O tempo todo Ah Eu quero carvão Nós queremos manter 10 Tá Verdade Hum Vamos manter 20 carvões aqui E daí tijolo Nós vamos manter 30 Ops Não para sempre Mas até ter 30 Perfeito Então primeiro faz o carvão lá E depois faz os tijolos Daí nós vamos começar Continuar construindo nossas coisas Tá Até porque eu não quero ficar Dependendo de madeira Pra sempre com essas coisas Ah O que que tá rolando O Deão tá passando fome De novo O que que o Fábio tá indo fazer Tá indo coletar Recurso onde Lá em cima Tá bom Pode colher lá Tem problema não Fábio Cole Porque nós estamos precisando Inclusive Aqui do lado Tem mais colhenta aqui Pra você fazer Fábio Boa meu querido Boa 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 Galera pode vir comer aqui Eventualmente eles vão vir Seria maravilhoso Se alguém carregar Essas coisas pra lá Mas eu não acho Que tem Alguém Você não tá com fome? Não Tá sem fome Ok Será que tem alguém Desocupado Eles estão pegando aqui Indo comer lá Fábio resolveu comer aqui Boa Fábio O que que você tá indo fazer? Vai orar Não, não, não Não faz isso não Transporte Transporta a groselha Aqui pro estoque Por favor Fábio Hey Não Não é por nada Não Mas eu dei uma ordem Específica pro cara E o cara voltou aqui Pra orar Ok Tá bom A Isabel tá fazendo O transporte Eu tenho que renomear a Isabel Vamos renomear ela E agora E agora Ela vai comer Calma Espera Aqui Pronto Ela vai ser o senhor Bruno Carvalho Pronto Senhor Bruno A tigre subiu a botânica ali E agora a gente já tem isso aqui Então nós vamos ter ensopados E o problema de comida está Tranquilo Está tranquilo O que que é isso? Vamos vegetar o podre aqui Não por favor Coisas podres aqui não Refeição cru Carne crua Na verdade Não era Não era pra deixar Ah não Eu já tiro Ufa Tá bom E aqui Como é que foi? Ainda não Ninguém Ah Ninguém fez Porque eu não coloquei ninguém pra fazer Galera Agora é importante Ops 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 Acho que a Isabel pode fazer Eu falei a Isabel Coloquei o Bruno Por algum motivo Ah não Tá certo Ah Frederico Acho que está Tranquilo Vou deixar Ele no Eu vou deixar Todo mundo Todo mundo com prioridade 4 Nisso aqui Eu acho Porque aquilo ali Não é uma coisa que demora Ele só vem aqui e faz E pronto Coloca as coisas lá E deixa eu fazendo Não é uma coisa que demora Então pronto A galera está dormindo ali Agora estamos começando A estabilizar Ahn O Deus oaco Foi substituído Exatamente A fé é mais forte Totalmente mais forte O cara falou Vou orar E pronto É isso Só fui Tá Isso aqui Deveria estar Disponível Ossos Pode ser que Sejam úteis Sejam úteis Cara Eu realmente gostaria Que isso aqui Fosse transportado Gerenciais caras Arma De uma mão Todos Fábio Pode usar Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Todas 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 Perfeito Usa tudo Usa tudo Aqui também Pega Quem tiver Juízo Você pode usar Tudo também E você Sempre vai usar Longo alcance Pronto É isso Todo mundo Evasivo Ok Agora eu setei Isso corretamente Estamos colhendo Os rabanetes E tudo mais Ali provavelmente Fazendo ensopados Com isso Alguns kits Curativos Cara Cadê meus ensopados Ah Tá aqui no chão Galera Por favor Leve isso aqui Lá pra dentro Assim Não custa né Aqui não tá permitindo Ensop Por que aqui tem madeira What Por que raio de motivo Ali tem madeira Isso aqui deveria ter comida Aqui Não madeira Aqui não é uma porta É What Não é uma porta Galera Isso aqui é uma janela Oh god Quem fez isso aqui Quem fez isso aqui Quem projetou isso aqui Não acredito nisso Isso explica muita coisa Ai ai Isso explica muita coisa Galera Assim Explica muita coisa Ai ai Tinha uma janela No lugar da porta Oh Deus do céu Pronto Ai ai Tá bom Acontece Tudo bem Como é que nós estamos Tijolos Já tem alguma coisa aqui Por enquanto não né O que eu quero fazer aqui galera Vamos colocar um estoquezinho aqui Correto Agora eu espero Vou colocar um estoque Estoque padrão Colocar aqui na frente Ok Nesse estoque aqui Vamos limpar tudo E as únicas coisas Que nós queremos aqui São de fato Materiais Eu quero aqui Tijolo De barro Pode ser tijolo De cal Não Tijolo de cal Eu não vou querer Nós queremos aqui também Cadê carvão Aqui carvão Pronto Ok As únicas duas coisas Nós queremos aqui Lembrando que essas coisas São derivadas justamente Da fornalha Então por isso que eu já coloquei Ele dessa forma Fica mais fácil Para quem for fazer Posso tirar isso aqui? Não Eu gosto dos indicadores De itens Por enquanto está tranquilo Guardei alguns itens aqui Está maravilhoso A galera não está usando Isso aqui eventualmente Eu vou subir o andar Como que eu faço isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer É colocar uma escada aqui A partir da escada A gente consegue fazer coisas Consegue fazer mais um andar Eu poderia fazer um andar em cima Para guardar mais recursos Eu gosto da ideia Na verdade Eu já até poderia começar A planejar aqui Desse lado? Aqui Acho que eu gosto mais desse lado Ok Coloca ali Ah Eu tenho que tirar o telhado É verdade É verdade Esse pequeno detalhe Uau Eu vou ter que tirar todo o telhado Oh não Tá bom Eventualmente a gente faz isso Não agora Savezinho Tranquilo Agora temos comida Agora temos lugar de estoque Eu não sei quem tirou E a nossa fornalha aqui Ela está funcionando agora Está vendo galera Nós estamos produzindo carvão E eventualmente nós vamos produzir tijolo Inclusive eu já tenho 20 tijolos ali Sendo feitos O que significa galera Sabe o que significa? Que liberou as paredes de tijolos Eu prometo que as paredes de tijolos são mais bonitas Eu prometo isso Tá bom? Galera o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio eu vou fazer mais uma sala aqui Que vai ser uma sala onde de fato nós vamos manter a mesa Para jantar e alguns locais Para a galera descansar Para a galera se divertir E provavelmente nós vamos começar o processo De ampliar este lugar aqui Nosso estoque Nosso armazém Eu provavelmente vou fazer ele de alguns andares Pelo menos mais um ou dois andares Eu acho que seria interessante E os andares de cima eu vou lotar os estoques de coisa Isso aqui vai ficar centralizado Vai ficar legal Vai ser o nosso armazém gigantesco aqui E eventualmente nós podemos mudar as coisas aqui também Mas eu acho que está bem decente Estou gostando aqui do que nós já temos A comida me preocupa ainda Comida me preocupa Eu realmente acho que sem os esquemas de comida aqui Sem... Cadê? Eu vou precisar de culinária Com certeza A culinária vai ser bem decente para a gente E eu vou precisar de preservação de alimentos também Isso aqui também vai ser extremamente necessário Eventualmente nós vamos liberando isso aqui devagar e sempre Tá bom galera? Galera, agradeço quem acompanha até aqui Mas que eu gostei de ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau